Equipo Edson Auto, bom dia! Pessoal, demonstrando mais um veículo Esse é um Volvo XC60 2018 Tá bem? Instalamos nele Película de redução de calor Caranga, zero bala Olha que lindo que ficou esse novo Volvo Tá? Então uma película que tem Uma transparência Permitida por lei De fora do veículo Ok? Película com redução de calor Agora vou mostrar pra vocês A visibilidade interna Dessa película Que é americana Olha só, parece que não tem Película nos vidros instalado Olha que bacana Pessoal Película De redução de calor Com alta visibilidade interna Olha que fantástico Tá? Então pra você Ter mais segurança Na hora de Conduzir o veículo Essa película Vai te trazer uma Facilidade muito grande Tá legal? Aproveitar pra Mostrar aqui pra vocês O painel dessa máquina Olha como ficou Bem bacana esse carro Tá bem pessoal? Então Equipo Edson Auto Demonstrando pra vocês Uma Volvo XC60 Ano 2018 Um abraço a todos Vamos lá Vamos lá Vamos lá